O nosso interesse de investigação é na área da literatura e turismo e o grupo de colaboradores e de membros que fazem parte desta equipa, nós somos cerca de 20, entre membros integrados e colaboradores e temos formações muito diversas que nos permitem trabalhar esta confluência entre as áreas que se cruzam já no próprio turismo e a literatura, estamos por um lado a mostrar a literatura contextualizando-a no território, na ligação ao espaço geográfico e também às pessoas e por outro lado estamos a mostrar o território à luz da literatura, portanto estamos a comunicar a literatura, a comunicar o território e tentamos fazê-lo sempre, apesar de ser um grupo de literatura e turismo, nós queremos comunicá-lo a todo o tipo de visitantes, não só aos turistas. Obrigado.